Existe uma cidade Só se vendo que beleza Toda ela é moldurada Pela mão da natureza Quando o sol vai se escondendo No horizonte distante Ela é o mais belo cenário Do estado bandeirante Mairi porão Paraíso aqui na terra És um pedaço do céu Incrustado ao pé da serra Mairi porão Paraíso aqui na terra És um pedaço do céu Incrustado ao pé da serra Quando o gigante São Paulo Sai a procurar descanso Encontrei Mairi porão Suas sombras, seus remanços A serra da mantequeira Apontando pro infinito Parece o marco sagrado Daquele solo bendito Mairi porão Paraíso aqui na terra Paraíso aqui na terra És um pedaço do céu Incrustado ao pé da serra Mairi porão Paraíso aqui na terra És um pedaço do céu Incrustado ao pé da serra Mairi porão 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 Paraíso aqui na terra És um pedaço do céu Incrustado ao pé da serra Mairi porão 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 Obrigado.